Olá, estamos começando mais um Boletinho FPR com os destaques da semana na Universidade. A equipe do Projeto de Monitoramento das Praias da Bacia de Santos, PMP-BS, encontrou no dia 27 de maio uma baleia jubarte encalhada no município de Pontal do Paraná. Os pesquisadores do PMP-BS e do Laboratório de Ecologia e Conservação, LEC, UFPR, coletaram amostras da baleia que serão utilizadas na tentativa de descobrir a causa da morte e as condições de saúde do animal. A fêmea, que estava em estágio inicial de decomposição, tinha cerca de 10 metros de comprimento. A espécie encontrada é migratória, marcada por percorrer mais de 25 mil quilômetros entre as áreas de alimentação e reprodução. No Brasil, a baleia jubarte aparece do Rio Grande do Sul até a costa do Piauí. Aproveitamos para lembrar que caso você encontre animais marinhos mortos ou debilitados, ligue para o LEC, UFPR, 0800-642-3341. Já estão abertas as inscrições para o vestibular UFPR 2024. O prazo para a inscrição vai até às 17 horas do dia 23 de agosto. A prova pode ser realizada por candidatos que estão no último ano do ensino médio. Os alunos de ensino médio que ainda não estão em seu último ano, também podem fazer a prova apenas como treineiros, sem concorrer às vagas. A taxa de inscrição é de R$ 195,00, mas os alunos de escola pública que não podem pagar podem solicitar a isenção segundo as orientações do edital. Para conferir mais informações sobre o vestibular UFPR 2024, acesse o site do núcleo de concursos nc.ufpr.br ou acesse o link pelo QR Code abaixo. No último domingo, se encerrou a 19ª edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Nós, da UFPR TV, acompanhamos tudo de pertinho e podemos dizer para você, foi um sucesso! Com os estandes dos cursos de graduação, palestras e experimentos, a feira contou com um grande engajamento do público que pode visitar o evento e conhecer muitas das iniciativas da nossa universidade. Foi a grande oportunidade também para os estudantes que prestaram vestibular nesse ano decidirem pelo seu curso. Para conferir o que rolou nos quatro dias de feiras, dá uma olhada na cobertura especial que fizemos lá nas nossas redes sociais. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!